Bom dia, bom dia galera Tamo aqui no Poço Ola Estrutura bem Bem qualificada aqui Tomar um cafezinho aqui Isso aí São 3 horas E meu querido, dá um cafezinho lá pra nós lá Tem café? Tem café? É só café, café preto, um copo de café Tem ali Ah tá Perderam o sono também, bom dia Um café preto pra mim, meu querido Tomar aqui ou vai levar? Vou levar Um copinho de cartão aí Uma casa na praia, uma caminhoneca importada Trinta bilhões de dólares Tô fazendo a filmagem aqui do restaurante novo Fazer uma propaganda pros companheiros Esqueci o nome do gerente É aquele, ele tomou um nome estranho, como que é? É isso, uma média Falou meu querido, obrigado Então a áreazinha de descanso aí Aquele lixãozinho Olha os panetonezinha ali Vamos ver quanto que é a bordoada Olha os panetonezinha aqui É que um dia vai ficar pronto É que um dia vai ficar pronto Falei com uma média, né Esses dias que eu parei aí Dizem que vai ficar pronto lá o cantinho lá dos caminhoneiros Deve ficar melhor pra nós Não, não precisa não Obrigado Obrigado a você A parte é bem grande Espaçoço pra caramba Bem iluminado Nossa, segurança boa Falar que segurança Tava lá no banheiro, né Cochilando Esses lugares que tem wi-fi Cara, são sandálios Não trabalham Fico o dia inteiro no telefone Ó, os caminhão Fica lá embaixo Lá Lá tem banheiro Tem suíte Tem sauna Aqui é um mapa do lugar onde a gente está Banheiro Estão aqui, ó Esse vermelho, ó Que é a rodovia Carvalho Pinto Olha só, rapaz O pessoal fala que beleza Abre muitas portas, né Olha como eu sou lindo As portas abrem sozinhas Sério Sério Aí, ó Tá sobrando espaço Aqui Olha os brutão Fica lá embaixo Cantinho do caminhoneiro Vai ser ali Do outro lado Ali, ó Vai ficar chique, hein Só que é tudo muito caro, gente Não sei como é que vai ser ali O cantinho desse caminhoneiro Mas Pra cá é tudo muito caro Falou, galera São já três e pouca da manhã aí Tamo aqui na rodovia Carvalho Pinto No posto Ola Vamos pegar a estrada aí Perdi o sono já E dormir cedo E vamos seguir viagem Sentido Botucatu São Paulo Pegar ali a D. Pedro Depois vamos passar por Campinas Piracicaba Tietê E vamos seguir viagem Hoje é dia 19 de dezembro 2014 Chegando Natal aí Tamo na estrada aí Valeu, galera Bom dia Uma boa sexta-feira Pra todo mundo Deixa eu ver se essa porta abre Diz que porta abre Beleza abre as portas Olha Tô lindo, tô lindo Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau